Música O governador do estado, José Ivo Sartori, esteve na UFSM na tarde desta terça-feira, dia 31 de março. Sartori foi recebido no gabinete do reitor, onde participou de uma reunião. O encontro também contou com a participação do vice-governador do estado, José Paulo Cairoli, do secretário da fazenda, Giovanni Feltz, e do deputado estadual, Jorge Pozobon. A reunião tratou de assuntos como a parceria entre a universidade e o governo do estado para a construção de um centro de inteligência do leite. Além disso, também foi discutida a gestão do hospital regional, em construção na cidade. Após o encontro, o governador seguiu para o centro de tecnologia para participar do Fórum Regional dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, o CORED. A caravana da transparência começou nesta segunda-feira, dia 30 de março, na cidade de Passo Fundo. Após passar por Ijuí, representantes do executivo se reuniram na UFSM, no centro de tecnologia. O objetivo da caravana é detalhar e mostrar a situação econômica das contas públicas do Rio Grande do Sul. Recentemente, o governador causou polêmica ao anunciar cortes gerais no orçamento público. José Ivo Sartori foi recebido no auditório do CT com manifestos de estudantes, professores estaduais, concursados da brigada e representantes de movimentos sociais. Estamos pautando os cortes da Fundação Piratini, que é responsável pela TVE, pela Rádio FM Cultura, e esse ano recebeu 60% a menos do orçamento que ia receber. O Diretório Central dos Estudantes, o DCE, também levantou pautas durante a reunião. A UERG está, sim, sendo sucateada com essa questão da educação pública, assim como também prestar solidariedade à pauta também dos professores que estavam aqui hoje pelos CEPERS, pelo piso salarial, ou seja, a escola não é formada só pelos estudantes, também pelos funcionários e pelos professores das escolas, que merecem ter um salário digno. É uma obrigação de quem é gestor público oferecer para as pessoas e para a sociedade o conhecimento verdadeiro e a realidade que está aí. E sabemos que a situação, os desafios são grandes, mas eles precisam ser enfrentados coletivamente. Por isso que nós estamos fazendo essa caminhada, a gente não precisa ficar dentro dos gabinetes, pode de vez em quando conversar, dialogar, que é o melhor caminho para o entendimento.